Bora comprar o Scania? Chique demais né? Olha aí ó. Sabe, conversível, bonitão pra caramba hein. Olha lá, 7.990 francos. Tá com 152 mil quilômetros rodado. Olha lá, ano é 2004, automática. Bonita, conversível, automática. Olha só, show de bola hein. É um Scania. Muito louco hein. Bonita pra caramba. Estamos aqui no cantão de Friburgo, na Suíça. Aqui é uma garagem, um lugar que vende carro. Muito bonito esse Scania aqui hein. É um Saab. A mesma fábrica da Scania. Freia disco nas quatro rodas. Símbolo da Scania. Olha aqui ó. Muito máquina hein. Bonitão, bonitão. Show de bola hein. O que vocês acharam? Será que vale a pena? Praticamente, se as duas pessoas trabalhar e ganhar 3, 4 mil francos por meio, dá pra comprar tranquilo de boa. Não tá caro não viu. Pro padrão daqui não tá caro não. Ali não tá caro o valor, mas ele já é bem, tá um pouco acima da tabela. Você pode ver aqui que tem um, um Volvo. Tá 6 mil e 350 francos. Esse aqui é um Volvo 2007. Tá com 150 quilômetros rodado. Então é um Turan. Mais novo. Esse aqui é um, é, 2011. Tá com 9 mil e, 9 mil e, 10 mil quilômetros rodado. Skoda. Tem essa BMW aqui ó. Olha eu vendendo carro rapaz. 8.990, é mais barato que aquele Saab lá hein. Olha. Bonito né. Gostaram? Legal né. Pra quem não conhece, é o modelo Saab. Chique né. Valeu galera. Dá um joguinho no vídeo aí. E aí galera. Um Volvo. Namorando hein. Quem sabe logo, logo. Vocês vão me ver embarcado numa dessa. Ó. 7.440 francos. Suíço. Toda de couro por dentro. Muito bonita. Linda, linda essa roupa. Cima automática. Olha lá. Não sei se dá de ver. Olha, vocês veem. Telefone dentro. Tudo de couro. Lateral de couro. Comanda no volante. Massa. Massa. Gente. Tô mentindo não hein. Namorando mesmo. Sério. Namoro firme. Com essa Volvo aqui. Logo, logo. Pode ser que o embarque não adesse aí hein. Ó. A Mercedes aqui também tá pra vender ó. Tá. 12.650 francos. Lindona também hein. Toda de couro. Super grandona. Olha lá. Olha lá. É a Mercedes hein. Bonitona pra caramba hein. Mas essa Volvo aqui tá muito show hein. O que vocês acharam? Vale a pena né. Show de bola hein. Bora lá. Namoro forte hein.